Maguri Ai meu deus! Ai você! Eu tô comendo com você safado, vem aqui Não, só tenho uma cama Sai Tudo bem, vou pra casa Calma Minha casa não tem porta ainda Pronto Perfeito Ah meu deus! O que? Dormimos durante horas É basicamente Ainda existe Werewolf Mal tem arvore mais nessa ilha Tipo metade foi destruída pelo Bagulho lá Da morte lá E outra metade a gente curtou Eu vou fazer uma Cara eu tenho um projeto gigantesco na minha cabeça Tipo um negócio simplesmente Aquele negócio Um negócio tipo os Karnemeyer Um negócio tipo os Karnemeyer É um negócio os Karnemeyer na real Então você vai ter que esperar mais uns 80 anos pra conseguir Basicamente pra chegar no nível dele Daí são mais 80 anos terminando o projeto E eu ainda vou estar vivo quando eu terminar Porque os Karnemeyer É assim mesmo Se você duvidar o Oscar ainda está vivo É tipo Ele morreu assim Publicamente Pra galera parar de encher o saco dele E ele não tem mais que ser convidado pras festas Que ele não gosta de ir Na verdade foi um plano muito bem feito da parte dele Na verdade o Karnemeyer Está vivo dentro de nós É pode ser também F3Z? F3V? Não F3B? Não porque F3B É a hitbox Olha ali quantas hitbox Nossa Cada folha caindo Daquele mod Tem uma hitbox Sério? Por isso que dá tanto lag Esse Dropcraft Não é ridículo Sério Tipo cada folhinha Tem uma hitbox Meu Deus do céu Coitado do meu computador Isso é bem estranho Mas eu estou com as partículas no mínimo Então não está fazendo muita diferença O meu parece não ligar pra isso Sim Depois eu termino isso Depois eu termino isso Vou procurar um negócio na internet rapidão Nesses Eu vou fazer uma pequena modificação aqui na sua casa Rapidinho Ah não Me dá isso aqui É necessário Rodrigo É pelo bem de todos Cara não zoa Você tem um pouco de TNT aí Ah meu Deus Deixa eu tentar F3 mais H É F3 mais H Ele mostra durabilidade Quer ver? Tenta Eu tenho 125 hits desse machado de stone Tenho 25 hits dessa picareta E espada é o melhor de fazer isso Porque tipo Espada você pensa que Não tira a durabilidade quando você bate Num Num cara e não faz dano Mas na verdade tira É Não fez muito sentido né É Não É tipo assim Tá ligado quando você fica mexendo enlouquecidamente com a espada Quando o bicho tá vindo pra perto de você Se você fizer isso A durabilidade dela cai tipo Ridiculamente rápido Entende? Ah tá entendi Então eu sei que Mesmo quando você defende Não 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 sei quando Não sei quando você defende Eu sei quando você tipo Fica mexendo com a espada enlouquecidamente Quando o cara tá vindo Pra cima de você Isso tira a coisa Só que É por isso que você tem que lutar tipo Com cautela Fazer todo o hit contar de verdade Sério esse urso tá sendo um farmer perfeito aqui ó Olha só quanta comida Só andando perto dele Ele tá fofinho Eu tô terminando o meu mod na sua casa Tô com medo disso Só que toda essa água está Me deixando louco Ah meu Deus Eu gostava tanto da minha casa A gente devia botar ultra hardcore nesse server sabe Imagina Aumenta o spawn dos De todos os monstros em Oitocentos por cento Vamo ver quem resiste Cara eu faço um buraquinho e fico lá dentro Cadê meu buraco quando eu tava cavando hein Eu tenho certeza que eu tava cavando em algum lugar nessa ilha Deixa eu ir botando tochas Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu me lembro que era lá perto da tua casa Será que é aqui? Ah é aqui O meu bur... Não não é aqui Como é que faz... Ah é... Lembrei Até eu perdi meu buraco até Tá ali atrás Rodrigo, ali atrás de você Até eu tô falando sério Que buraco Tinha... Eu tava cavando Eu peguei e comecei a cavar um buraco pra baixo Tipo literalmente isso Aham Nossa olha esse urso Sério esse urso é muito farmer A gente precisa de um Será que dá pra... Oh ele levantou Ele tá mostrando o poder Eu tô por cima dele Sério ele mata todos os bichos Olha é muito ridículo isso É só ficar do lado dele Que você pega a comida Tem uma formiga carregando um pedaço de carne aqui É um bode aqui Sério mano Cadê o buraco? Tipo tinha coisas boas Ótimo Com... Com 64 madeiras Eu só consegui fazer 8 escadas É Perfeito Pronto Era tipo... Era basicamente o buraco de... De... De conseguir pedra Eu preciso descer aí daqui a pouco No buraco de conseguir pedra? Ele não existe mais É Eu perdi ele Acabei de falar Tudo bem Eu faço um novo Aham Com certeza Eu quero só ver Por acaso isso é um desafio Eu não sei Olha só o que eu fiz aqui Eu atribuei aqui Sou vadia Ah pode ser por aí também Theo Theo O que você fez Theo? Você fez um lugar indo pra tua casa Theo É É pra você vir até minha casa assim em seus pais Eu mexo nas minhas coisas Eu sou... Caralho Eu tinha dois corações só se o babá Bota aqui A sua experiência tá vindo pra mim Rodrigo, eu não aguento Não use... Não use... Block A não Acting Falcão Tem que botar o sound effect na edição agora Boa sorte com isso Você que vai editar esse vídeo Meu Deus, Rodrigo O que, o que, o que, o que? Uma caverna? Olha esse barulho massivo de cachoeira Que tem aqui embaixo Também, né? Meu Deus Vem aqui Tô indo Tipo, é... Quase embaixo da minha casa Você vai nadando Daí você vai ver um buraco no chão Naquele lugar que eu te empurrei? É, quase Calma, eu tô te vendo Não, olha pra esquerda Quer dizer, direita Ah, achei você Tá, aí, perdi Pula pra cá e vem pra cá Nossa Meu Deus Meu Deus É o hideout Olha isso É o hideout perfeito E fica um monte de peixe Que... Que? Ei Você faz isso